Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à playlist Notícias Internacionais do meu canal. Eu sou Mauro Bene, jornalista e moro em Roma. Eu estou aqui caminhando dentro do Fórum Imperial, onde essa semana, mais precisamente no dia 17 de fevereiro, foi descoberto bem ali um túmulo muito importante. Estão dizendo que, possivelmente, pode pertencer ao fundador de Roma, Romulo. Muito bem, existem várias especulações. Eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo. A estrutura, que também contém uma parte que aparenta ser um altar, fica próxima ao complexo da Curiacomidio, de acordo com a diretora do Foro Romano, Alfonsina Russo. O sarcófago teria sido feito com rochas do Campidólio e mede 1,4 metro de largura. Os especialistas acreditam que ele seja do século VI a.C. Os detalhes da nova descoberta arqueológica serão divulgados no próximo dia 21 de fevereiro, sexta-feira agora, em uma coletiva de imprensa. Mas o Parque Arqueológico do Coliseu já antecipou que a descoberta ocorreu no âmbito de pesquisas e investigações em curso. Há um ano, arqueólogos começaram a analisar a documentação produzida pelo arqueólogo Giacomo Boni, no início dos anos 1900, que lançou a hipótese de um túmulo monumental dedicado ao fundador da cidade de Roma, Romulo, a poucos metros do Lápis Níger e do Comidio. Então vamos esperar dia 21, sexta-feira, para termos certeza do que aconteceu, do que foi achado, certo? Essa playlist se chama Notícias Internacionais. Como eu disse, eu sou Mauro Bene. Tenho feito vídeos diários para a playlist Itália para Brasileiros. Se você está chegando aqui agora, inscreva-se, ative as notificações, comente, compartilha. E não deixa de curtir esse vídeo, tá certo? Muito obrigado a todos e até sexta-feira, hein? E eu vou encerrar esse vídeo mostrando para vocês um lugar muito especial aqui do Fórum Imperial, que é onde César foi cremado, exatamente onde era o templo dele, o templo de Júlio César. E esse é o local onde ele foi cremado, exatamente na frente. E as pessoas vêm até hoje aqui contemplar e homenagear o grande imperador, ou ditador, Júlio César. E as pessoas vêm até hoje em dia, o templo de Júlio César.